E aí galera do empreendedorismo, mais uma vez batendo pra vocês aqui nos aeroportos, são 4 da manhã Mas tem um assunto super importante, eu soltei um story falando, as pessoas não vão acreditar em você Eu já vi esse caso várias vezes, mas que despertou realmente falar pra vocês Isso foi uma aluna minha que tava muito chateada, que o pai dela e outras pessoas não estavam acreditando na ideia dela Não estavam acreditando nas coisas dela E eu falei justamente isso, disse, cara, mas o mais normal é as pessoas justamente duvidarem Porque se você tá começando algo novo, você tá tentando uma novidade, você tá tentando fazer algo que tá fora daquilo que você normalmente faz As pessoas por si só, elas estão acostumadas a estarem na zona de conforto dela, nas coisas dela E elas geralmente não tem a coragem de fazer isso Então o mais normal é justamente as pessoas não acreditarem E o melhor jeito de você provar é você conseguir, cara, você fazer alguma coisa, você tomar uma atitude E aos poucos ir mostrando que aquilo tinha todo sentido do mundo pra você Olha só